E o Ian está aqui para inaugurar essa linda churrasqueira do Raza, que foi instalada na casa do cliente. E a gente vai começar com esse lindo quarto suíno. E a gente vai começar com esse lindo quarto suíno. E a gente vai começar com esse livro. E a gente vai começar com esse livro.